Os conjuntos são sensacionais, eu tenho vários aqui a partir de oito, a partir de oito dólares. Olha, esses de fleece são lindos, maravilhosos, tem muitos tipos aqui, muitos tipos diferentes. Olha, um mais bonito do que o outro, tem de fleece, tem de algodão. Então, desse lado aqui, eles custam oito dólares só, sabe? Dá para vender por um preço excelente aqui. Esses daqui são seis dólares, olha só, que coisa mais linda. Um conjunto desse você vende, vende por um preço excelente aqui no Brasil. Então, também, muitos tipos diferentes, olha só que coisa mais linda. São conjuntos de calça e blusa. Olha, um mais bonito do que o outro. E também tenho... Tenho esses assim, de Natal, esses aqui custam seis dólares apenas, olha só. Que coisa mais linda, olha. Todos esses daqui, desse lado aqui, muitos estilos diferentes, seis dólares. Você se interessando, eu mostro para você um por um, para você escolhendo quais você quer. Aqui tem alguns também que eu montei aqui, só para ter uma ideia dos conjuntos. São diversos tipos, muitos tipos diferentes. Aqui tem alguns dois. Aqui tem alguns dois. Aqui tem alguns dois. Tchau.